Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta com mais um vídeo. Como é que vocês estão? Gente, eu tô muito feliz, tô muito feliz, muito contente também. E hoje eu venho compartilhar com vocês a chegada de mais um perfume aqui na minha vida, mais um perfume na minha coleção. Na verdade, é o retorno, né? Um relançamento aí que a marca tá trazendo pra nós. Então, fica por aí. Eu espero muito que vocês gostem dessa conversa de hoje. Vamos falar a respeito de um perfume maravilhoso, que é de uma marca nacional que eu gosto e admiro bastante, que é a Marrogani. Olha a sacola. Preciso falar mais? Olha essa sacola, Brasil. Eu não sei se essa sacola é padrão de outras lojas, mas enfim, gente, aqui em Jacobina tem essa sacola e toda vez que eu vou comprar algo, as meninas colocam porque sabem que eu gosto das flores, das rosas. Então, eu tô muito feliz, tá? Falar em loja, a loja daqui é tão fofa. Vou passar essa dica pra você que, de repente, tá passando aqui por Jacobina. Passa aqui no calçadão, conhece a loja Marrogani, você vai ver que coisa linda, gente. É uma loja tão pequenininha, mas tão aconchegante, tão cheirosa, sabe? O atendimento é excelente, as meninas são incríveis e os perfumes são perfeitos. Eu duvido que você não saia nem com um sabonete. Eu duvido que você conheça toda a loja e saia de mão limpa, porque é impossível, sabe? Não dá pra superar. É algo assim muito, muito, muito lindo mesmo e vale a pena conhecer. Então, fica como dica pra vocês aí. Deixa eu virar esse cabelo pra cá, porque eu gosto do topetão. Aí, eu gosto assim. Então, vamos lá, gente. Apresento pra vocês o retorno dele, Brasil. Flower de Marrogani. A pessoa aqui se sentiu o quê? Orfã no passado. Porque foi um perfume que eu usei muito, muito mesmo. Eu tive grandes momentos com esse perfume. Eu tenho memórias olfativas com esse perfume perfeito, sabe? Me trouxe muita coisa boa. E eu fiquei muito feliz ao saber que a Marrogani estaria trazendo de volta. Esperei o dia do relançamento, da chegada dele aqui, Jacobini. Não pensei duas vezes, gente. Pensa no perfume que eu tô feliz em ter comigo, que é o Flower. Sou apaixonada mesmo por tudo, tudo mesmo, tudo. A caixinha, ó, toda nessa estética minimalista, branquinha. E eles não colocaram as informações aqui, tá? Nem no fundo da caixa, nem na lateral. Eles colocaram ao fundo e preservaram a estética da caixa, que é linda. Impossível de ser jogada fora, né, gente? Impossível mesmo. Aqui tem o desenho, ó, de uma rosa, né? Rosa búlgara, que é a nota base do perfume, que é a que sustenta o perfume mesmo, que é muita rosa búlgara. Então, eles colocaram, assim como no frasco, colocaram aqui na caixa e ficou a coisa mais linda. Então, é um desodorante. Deixa eu ver o que que é. Gente, peraí, tá? Fragrância desodorante para o corpo. Flower é de Marrogani. E a volumetria é 100ml. Olha isso, Brasil. Ele tem o hidratante, Suzy, tem o hidratante. O frasco do hidratante tem a mesma arte da rosa búlgara e é perfeito, tá, gente? O perfume tá custando 169,90 e o hidratante parece-me que é 74,90. Eu não adquiri o hidratante por já ter muitos hidratantes aqui. Então, assim, gente, o hidratante eu consigo conciliar ele com outros que dá muito certo e eu tenho aqui, tá? Então, trouxe mesmo, de fato, só o perfume para a minha alegria, Brasil. Olha isso. Apresento pra vocês essa coisa linda, gente. Coisa linda. Essa arte da rosa búlgara veio tanto na caixa quanto aqui no frasco, tá? Aqui por trás, ó, você vai ver que a rosa tá... É uma arte mesmo, tá, gente? Pintada. Eu achei que fosse adesivado, mas não é. É uma arte pintada. Então, ela tá pintada aqui, mas aí você vai ver ela de frente aqui pela estética do frasco, né? Que dá o nome Flower. Que coisa linda, gente. Eu tô com ele hoje. É o perfume que eu estou usando. Tá aqui comigo e eu tô muito cheirosa. E muito feliz também. O borrifador prata, tá? A tampa em acrílico. O borrifador é show, ó. Ó, tá dando pra ver? Meu Deus do céu! Segura! Gente, hein! Pensa no retorno. Olha, eu tô arrepiada. Tô arrepiada mesmo. Porque é tão bom saber que, sabe? Você ficou triste do passado porque a empresa tirou o perfume de linha. Né? Não sei se... Não sei o que que aconteceu com o que tiraram de linha. Talvez falta de vergonha na cara tirar uma maravilha dessa aqui de linha. E aí, do nada, assim, eles trazem de volta. Eu até questionei com a gerente. Por que que eles estão trazendo os perfumes de volta, né? E não veio só o Flower, não, tá, gente? Veio também o Mel das Flores, que causou aí um burburinho no mundo da internet. Saiba que o Mel das Flores está de volta. Sim, ele e o hidratante. O hidratante do Mel das Flores tem partículas de glitter que deixa a pele muito iluminada, muito linda, sabe? Aquela pele de rica. E o mesmo valor, tá? R$169,00 o Mel das Flores com hidratante de R$74,90. É uma dupla perfeita, gente. Eu fui, de fato, na loja querendo buscar os dois. Mas aí eu não fui preparada com o dinheiro, né? Porque eu não tenho parceria e eu não recebo os perfumes, não. Eu tiro do meu bolso mesmo. Então, eu não estava preparada pra comprar os dois. Ia dar mais de R$3,80,00. E aí eu resolvi trazer o Flower primeiro e depois eu volto e pego o Mel das Flores, tá, gente? Eu trouxe esse aqui por quê? Porque eu tenho muitas memórias com ele. Eu estava muito curiosa pra ter ele de volta e eu preciso desse perfume na minha vida. Eu falei, não, eu vou levar ele primeiro e depois eu volto e pego outro. E eu só posso dizer pra vocês que pra mim tá a mesma coisa. Não mudou nada. Aqui diz, a marca diz que tá em nova fórmula. Mas eu não vi diferenciamento nenhum, tá, gente? Nenhum. Eu não sei se foi em projeção que mudou. Eu não sei se foi em fixação que mudou. Eu não sei se... Não sei o que foi que aconteceu. Mas a marca diz que é nova fórmula. Mas eu, particularmente, do Flower que eu conheci no ano passado, que foi... Já é a terceira versão que vem, né? A primeira foi aquela versão mais comprida com a tampinha vermelha. A segunda, o frasco, que era mais arredondadinho, meio bojudinho. E agora a terceira versão, que é essa daqui. Mas eu, particularmente, conheci a do passado. Mas eu não vi diferença pra essa daqui. Então, digo pra vocês que tá... Pra mim tá igual. Agora, se você ficar na dúvida, você conhece. É o caso de você ir conhecer na loja, tá? E também é o caso de você conhecer pra não comprar no escuro, gente. Porque é um perfume maravilhoso, sim. Mas é pra quem gosta de perfumes atalcados. Já vou logo te avisando. Não vou amaciar. É pra quem gosta de perfumes atalcados. Mas atalcados mesmo. Então, por isso que ele possa ser aí até um pouco complexo, né? Por ter essa pegada bem atacada. E ter pessoas que não gostam de perfumes atalcados. Então, saiba aí que o Flower da Mahogne é perfeito. É um perfume difícil de superar. Mas ele é muito atalcado, tá? Então, fica a diga aí pra você não comprar no escuro. Eu comprei porque eu gosto. É minha vibe. Eu gosto mesmo. Tá, gente? Então, é um atalcado maravilhoso. Como eu tava dizendo, o frasco vem com essa arte da rosa búlgara, né? Que é a nota de destaque aí que tá na composição do perfume. E o frasco tem essa estética que eu gosto. Tem essa pegada clean, minimalista. Também acrílico. Gente, é um perfume lindo. É um perfume lindo, sim. Do mesmo jeito que ele é difícil de superar. Até hoje eu nunca... Não tinha superado, né? A falta desse perfume. É impossível você tirar essa tampa aqui, ó. E se cheirar e sentir o cheiro. E não associar ele a um perfume importado muito famoso. Que é um clássico. Que tá no mundo da perfumaria importada até hoje, tá, gente? Então, a Mahogany fala que não, né? Fica assim, meio sem querer dar o braço a você. As vendedoras, as gerentes não confirmam. Mas a gente sabe, sim, que a Mahogany tem um pé na inspiração. E que o Flower, né? O nome já tá... Já tá trazendo memórias, né? Flower é inspirada aí, sim, com certeza. Ao perfume Flower by Kenzo, da Kenzo. Gente, muito parecido. Muito. Mas eu não digo pouco, não. É muito. Quem tá aqui comigo no canal vai se recordar aí que eu já tive o Flower by Kenzo. O meu era na versão de 30ml. Aquele que vem a papoula. O caule da papoula. E a flor em questão na tampa do perfume. Eu tive o de 30ml. Usei o meu, assim, mas demorou pra acabar. Porque o Flower, gente, apesar dele ser maravilhoso. É um perfume muito atalcado, sim. O Flower, ele me incomoda muito. Eu quase que não consegui usar o meu de 30ml. Porque o Flower, ele é muito atacado nas notas atalcadas. Ele chegava até a me sufocar. Então, eu usava pouco, sabe? Duas, três borrifadas. Longe do meu olfato. Porque toda vez que eu usava o Flower by Kenzo, ele me sufocava. Porque ele era muito, muito atalcado. Então, se você, assim como eu, tem o Flower na sua casa, não usa ele. Ou já conheceu o Flower, não usa. Porque ele é muito atacado mesmo. Aquela pegada atalcada, polvorosa, empolada demais. Ele é muito atalcado. Talvez você se identifique aqui com o Flower. Porque ele vem numa pegada mais... Talvez seja essa a mudança. Talvez seja essa a nova fórmula. Eu senti aqui no Flower, ele é mais fácil de ser usado do que o Flower by Kenzo, tá, gente? Eles têm, sim, esse conceito complexo de se parecer um com o outro. Mas aqui o Flower, ele causa menos impacto do que o Flower by Kenzo. Talvez por ele ter essa pegada mais fresca. Ele tem uma base mais verde. Que lá no Flower by Kenzo não tem. Aqui tem uma base mais verde, sim. E eu sinto um frescor nele. Eu sinto mais a pegada das flores na minha pele do que no Flower by Kenzo, gente. O Flower by Kenzo foi assim. Era um... Era maravilhoso, sim. Mas ele era meio complexo de sentir ele, sabe? De usar várias borrifadas. Porque ele tinha esse dom de me sufocar. Então, pra mim, foi um relançamento que foi um acerto da Mahogny. Trazer o Flower nessa inspiração, nesse conceito muito parecido ao Flower by Kenzo, da Kenzo. Mas de uma forma mais, sabe? Onde as flores aparecem mais. Essa rosa búlgara aparece mais. Essa pegada verdinha que eu sinto, esse frescor que eu sinto no Flower. Pra mim, eu acho ele muito mais versátil do que o Flower by Kenzo. Então, assim, pra mim foi um grande acerto. Principalmente agora, né? Que as temperaturas caíram. Estão mais fresquinhas. O outono tá aí mais fresquinho. Então, acaba que deu muito certo, sim. Foi um acerto da Mahogny trazer exatamente agora nessa temporada de friozinho gostoso. Então, foi muito, muito assertivo. Esse relançamento. Essa chegada do Flower pra nós, né, gente? É aquele cheirinho de aconchego. É aquele cheirinho de abraço. É aquele cheirinho de carinho, sabe? É aquela aura maravilhosa. Aquela aura talcada maravilhosa. Só que sem sufocar. Só que sem incomodar. Então, assim, eu amei esse perfume. Eu amei saber que ele está de volta. Ele tem um leve adocicado, sim, mas não pela baunilha, não por favatonca, nada disso. Ele tem um leve adocicado pelas flores. E é por isso que eu estou encantada, gente, com esse perfume. Impossível você não cheirar esse perfume e não se apaixonar. Se você gosta de perfumes talcados, é impossível você superar esse cheiro e não se encantar com ele, tá? E é impossível também não associar ele ao Flower by Kenzo. E mesmo que você não queira, ao tirar da tampa aqui, você já vai dizer, não, é o cheiro do Flower by Kenzo, gente. É algo, assim, muito parecido, tá? Na composição desse perfume tem muita rosa búlgara. É um perfume ambarado, sim. Ele tem uma leve quenturinha, sabe? Muito ambarado com essa rosa búlgara. Tem o toque da pimenta rosa e aqui eu não sinto a pimenta rosa. E olha que eu consigo detectar a pimenta rosa em alguns perfumes, mas aqui eu não sinto. Tem muita violeta, sim, mas é muita violeta mesmo. E é por isso que ele tem essa base bem atalcada. Aqui diz também, a marca diz que ele tem amendo... Eu não sinto nada amendoado nele. Pra mim não veio nada amendoado. A base desse perfume é atalcado mesmo. Atalcadinho ao extremo, só que com um diferenciamento que ele tem algo verde. Ele tem algo fresco em meio a todo esse atalcado. Quebrando um pouco desse atalcado, tá? Talvez seja essa aí a nova fórmula que eles tentaram diferenciar dessa inspiração que eles têm aí no perfume Flower by Kenzo. Já que é muito atalcado, né? A marca diz também que tem o Opor Panax. Opor Panax. Que é uma espécie de mirra. Então aqui você vai sentir na base desse perfume. Quando ele estiver quase seco, pelo menos no meu olfato ele vem assim. Esse Opor Panax é uma espécie de mirra. Algo assim meio resinoso. Algo meio incensadinho. Mas não é muito, tá, gente? Ele tá aqui bem leve. O Opor Panax é uma espécie de mirra. Suave. Resinosa. Mas ela não vem com tanta profundidade. E eu não curto muito a mirra. Se tivesse essa mirra aqui com um grau a mais daquele cheiro bem forte, de mirra incensado, eu não teria pegado, tá? Aqui tá suportável. Aqui tá harmoniosa com as outras fragrâncias. Ela não apareceu com tanta força assim. Como lá no Flower by Kenzo tem. Lá é muito incensado. Tem a pegada talcada e muito incensado. Talvez seja isso que me sufoque lá no Flower by Kenzo. Aqui esse Opor Panax tá bem leve. Tá bem suave. Tá bem... Tem essa pegada resinosa, incensada. Mas tá bem tranquila. Ela não chega a incomodar, tá, gente? Maravilhoso sim. Suzy, quais são as flores que tem nesse perfume? Aqui diz que tem o Edione, né? Edione. Que é uma espécie de jasmin branco também. Então tem essa pegada fresca aqui por conta do jasmin. E é por isso que eu sinto. Esse é adocicado levemente. Eu acredito que seja por conta das flores. E eu sinto essa pegada talcada assim por conta da violeta. Eu sinto essa... Essa pegada incensadinha aí do Opor Panax, né? Mirra meio resinosa, meio incensadinha bem de leve. E a flor branca que é a do jasmin trazendo bem destaque nessa fragrância, gente. Que coisa linda. Olha a moto. Respeita a criatura. Respeita quem está gravando o vídeo, pelo amor de Deus. Gente, esse povo não tem noção, não. Tira um pouco do foco do vídeo. Mas é assim mesmo, né? Brasil, é vida real. Então, ó. Delicioso, gente. Delicioso. Dá uma sensação tão boa. Puxa. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Dá uma sensação tão boa. Quando a marca traz o perfume que foi tão querido no passado. Que teve um grau de popularidade muito grande. Que você se identificou. Que você amou. Que você se sentia órfão. Poxa, dá uma satisfação muito, muito grande. E é muito satisfatório ter o flower aqui comigo, gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Então, saiba que ele é muito atalcado, tá? Mas ele tem um quê? Fresco. Ele tem um quê esverdeado aqui. Que traz diferenciamento do flower by Kenzo. Mas que é algo muito parecido. É. É impossível você cheirar. E não logo associar rapidamente ao flower by Kenzo. Só que de uma pegada mais fresquinha, tá? Tem um algo mais fresco aqui. Vá por mim, que eu tenho certeza. Se você gostar dos atalcados. E você conhecer o flower de marroguer. Com certeza você vai se apaixonar por ele, tá bom? Suza, a questão da projeção e fixação fala pra nós aí. Eu não falo não, porque isso aí quem define é tua pele. Já vou logo sendo curta e grossa. Quem define tudo isso aí é a sua pele. Não adianta eu vir pra cá dizer que ele durou nove, dez horas em mim. Porque na sua pele talvez seja, não fixe nem uma hora. Talvez não fixe nem duas horas. Então, só colocando, gente. É o caso de você ir na loja testar. Peça pra moça colocar no seu pulso. Dá uma voltinha. Vai andar no quarteirão. Vai andar nas outras lojas. Vê o andamento do perfume. Vê a performance do perfume. E aí sim você vai tirar suas conclusões, tá? Na minha pele, eu senti ele não tão bombástico assim. O flower by case dura eternamente na minha pele, né? Dura eternamente e me sufoca. Já esse aqui, seis, sete horas. No máximo oito. Depois disso, ficando um pouco mais ente a pele. Mas aí sentindo aquele cheirinho de talquinho. Aquele cheirinho de conforto. Aquele cheirinho de abraço. Aquele cheirinho de carinho. Aquela aura maravilhosa talcadinha. É essa a sensação que eu tive, tá, gente? Mas eu afirmo pra vocês que tá o mesmo cheiro do passado. Não teve grandes mudanças aqui, não. A única pegadinha diferente aqui é esse frescor. Na base dele que eu sinto o fundinho mais esverdeado, né? Que o outro do passado. Talvez seja essa nova fórmula. Talvez seja esse o diferenciamento. Que eles trouxeram pra diferenciar e deixar ele mais harmônico do que o flower by Kenzo. Já que é um perfume inspirado, sim, ao perfume flower by Kenzo, tá, gente? O impacto não é tão grande quanto o importado. Esse aqui eu acho ele mais usável. Eu acho ele mais versátil. Ele combina com o dia, sabe? Você pode usar tranquilamente durante o dia. Que ele não vai te incomodar. Então fica a dica pra vocês aí do retorno dessa maravilha. Eu espero que você vá na loja, vá testar. Vá conhecer de pertinho. Vá saber, né, o que esse perfume quer passar pra você. Porque eles conversam com a nossa pele. Tanto esse aqui quanto o meu das flores. Que eu tô querendo também. Será a minha próxima aquisição. E assim que eu comprar, que eu adquirir, eu venho aqui e converso com vocês. E compartilho com vocês também, tá bom? Então são essas minhas experiências com esse perfume. Amei, amei. Investi sem medo, sem, sem, sabe? Sem dó. E eu tô muito feliz em ter ele aqui comigo. Um grande beijo pra vocês. Me conta aí se você já conheceu o flower by Kenzo do passado. Se esse aqui, me conta que eu quero saber tudinho. E a gente volta a se encontrar nos próximos. E assim, ó, Deus permitir. Tá bom? Um grande beijo. Fiquei com Deus. Bye, bye.